Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então, estão gostando das festas juninas? Aproveitando bastante com a família em casa? Isso mesmo! Vocês sabiam que as festas juninas não começaram aqui no Brasil? Isso mesmo! Não começaram aqui no Brasil. Elas foram originadas na Europa. E quando os europeus chegaram no nosso país, trouxeram um pouco da sua cultura e de sua dança. Isso mesmo! E aí foi quando os brasileiros começaram a adaptá-las com o seu jeitinho, não é isso? Trazendo um colorido especial, trazendo os instrumentos para fazer aquelas músicas lindas, para dançar o nosso porrozinho, não é isso? Trazendo aquelas comidas típicas, maravilhosas. Isso mesmo! E hoje, depois do carnaval, é a festa mais esperada do nosso país, não é mesmo? E não foi só a gente que se apaixonou por essa festa, não, tá? Muita gente se apaixonou. Existia um artista chamado Alfredo Volpe. Ele era um pintor. Ele nasceu na Europa. Era italiano. E ele veio para o Brasil bem pequeno, com um aninho de idade, certo? Mas ele viajava muito quando chegou ao Brasil. E em uma de suas viagens, ele passou por uma festa junina. E se apaixonou pelo colorido daquela festa, pelas músicas. E sabe o que ele fez? Ele registrou boas lembranças em suas obras. Faz lembranças das festas juninas. Isso mesmo! Agora, a Tia Kaline vai mostrar para vocês um pouco das obras desse artista, como essa aqui. Vamos fazer uma releitura dessa obra. Releitura, Tia Kaline. O que é releitura? Releitura é usar uma obra como inspiração para fazer a nossa. Entendeu? Vamos lá? Olha só o que vamos precisar para fazer essa releitura dessa obra. Vamos precisar de cola, uma tesoura, papel colorido. A Tia Kaline pegou um papel azul, vermelho e branco, tá? Se vocês não tiverem a mesma cor que a Tia Kaline, pode ser outras cores. Combinado? Então, a Tia Kaline cortou uma base, tá? Numa cor. Cortei seis retângulos, tá certo? Em outra cor. E recortei aqui também, ó, umas tirinhas em branco. E uns quadradinhos. Deixa eu falar para vocês o que é que eu vou fazer. Com esses retângulos aqui, eu vou fazer umas portas, que nós vamos construir um casarão. Isso mesmo! E desta porta aqui, vamos colocar, ó, esses frisos, tá certo? Ao lado, na lateral. Deixa eu mostrar para vocês como vamos fazer. Olha só! Passa a cola, tá bom? Na lateral. Isso aqui, ó. A Tia Kaline agora vai colar os frisos da porta do nosso casarão. Colocar o outro lado. E aqui em cima também, para fechar a porta. Agora eu vou pegar a tesoura, tá certo? Para fazer o acabamento do que sobrou. Isso mesmo! E vamos montar essa obra linda de Alfredo Volk, tá certo? Olha só! Tia Kaline cortou seis retângulos, tá certo? Para fazer as portas do casarão. Vamos começar a colar? Olha só! Vou pegar a primeira. Passou a cola, certo? E vamos colando aqui, ó. Na base, ó. Embaixo. Aqui uma. Duas. Três. quatro portas do nosso casarão. Cinco. E a última porta, seis. Tá certo? Já colei as seis portas do meu casarão. Olha só! Tá certo? Como está ficando. Agora vamos para nossas janelas. Vamos colocar seis também, tá bom? Seis janelinhas. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. E a última janelinha. Seis. Tá certo? Colamos também seis janelinhas no nosso, na nossa obra. Vamos lá agora colar na frente do nosso casarão. Olha só como está ficando o nosso casarão. As janelas e as portas, tá? Agora vamos colar na frente do casarão as bandeirinhas do São João, não é isso? Vamos lá, Tia Kaline. Cortei o papelzinho, ó, quadradinho e fiz uma bandeirinha. Peço a ajuda do papai ou da mamãe, tá certo? E vamos colando aqui, ó, na frente do nosso casarão pra ficar lindo. A nossa obra, a nossa releitura da obra do Alfredo Volpe. Não é isso? Quero ver a arte de vocês também, a obra de vocês, tá certo? Façam a releitura aí. E o Alfredo Volpe tem várias obras, cada uma mais linda do que a outra. A Tia Kaline escolheu essa, mas vocês também podem escolher outras, tá bom? E olha só como ficou a obra de Alfredo Volpe. A Tia Kaline fez uma releitura. Olha que lindo o nosso casarão. monta o seu e marca a nossa escola também, tá certo? Porque a Kaline quer dar uma conferida lá a obra de vocês. Beijo, meus amores. Tchau, tchau!